Pesquisadores do Brasil e da Alemanha estão trabalhando em conjunto buscando desenvolver aquicultura nos dois países. O experimento em andamento utiliza farinha de inseto e macroalgas na dieta de camarões para aumentar a imunidade e, consequentemente, a produção dessa iguaria. É uma joia culinária com múltiplas facetas. Da simplicidade de um camarão grelhado, a sofisticação de um risoto de frutos do mar. O ingrediente que une cozinheiros de todos os níveis. O camarão é uma das commodities mais populares e valiosas no comércio de frutos do mar. No entanto, devido à crescente demanda global, enfrenta inúmeros desafios. É aí que, mais uma vez, a pesquisa entra em ação. Às margens da Lagoa da Conceição, em Florianópolis, o Laboratório de Camarões Marinhos, da Universidade Federal de Santa Catarina, desenvolveu um modelo sustentável para a produção de camarões brancos com cultivo em sistema de bioflocos, que usa micro-organismos para controlar a qualidade da água e, ao mesmo tempo, alimentar os animais cultivados. Oito tanques, 40 mil litros cada. Que espaço que é esse, Felipe? Nós estamos no nosso espaço novo, que é o espaço de cultivo multitrófilo de camarões em sistema de bioflocos. A gente tem nossos tanques para cultivar camarão nos 18 tanques de 50 mil e 40 mil litros. Temos tanques de 5 mil litros para cultivo de peixe, tanques para cultivo de macroalga, plantas que aproveitam esses nutrientes. Então, é um espaço para fazer um novo sistema de cultivo de camarão de forma sustentável, com menos uso de energias, menos uso de ingredientes da natureza. A gente consegue fazer um camarão bem mais sustentável aqui dentro. O engenheiro agrônomo Felipe Vieira, doutor em aquicultura, explica que, enquanto no sistema tradicional de cultivo de camarão, são necessários 100 mil litros de água para produzir 1 quilo, O sistema de bioflocos consegue fazer o mesmo com apenas 150 litros de água. Devido à baixa renovação da água, são usados motores para garantir a oxigenação. É uma tendência cada vez maior. Hoje, 70% do camarão do Brasil já é cultivado, né? 70% é cultivado, a maior parte ainda em sistema tradicional aberto, mas esses sistemas fechados são uma tendência mundial de ir tomando. Como foi, por exemplo, com a avicultura. A gente tem toda a avicultura de forma fechada. Isso aqui é um sistema muito baseado no sistema de avicultura. Fechado, controlado, todos os parâmetros, temperatura, salinidade, parâmetros de amônia, todo controlado na água de cultivo. Além de sustentável, o modelo resulta em camarões frescos e de grande qualidade. Ele é muito semelhante ao camarão de cultivo, que é o camarão da natureza em questão de nutrientes, em questão do que ele tem. E é bacana que a gente consegue fazer um camarão extremamente fresco, que chega no mercado consumidor muito rápido. Então o pessoal de restaurante adora esse camarão, porque chega para ele extremamente fresco. Eles sabem que é um camarão que está indo sem aditivo alimentar para o consumidor final. É bom para o consumidor também. É bom para o consumidor também. Esse sistema de cultivo virou referência mundial. Há alguns anos, o laboratório firmou uma parceria com a Alemanha para promover o intercâmbio de pesquisadores e desenvolver a aquicultura nos dois países. A sustentabilidade do cultivo de camarões, ela passa pelo mercado. O mercado europeu, através da Alemanha e os demais países, eles trabalham com as exigências para atendimento dos ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então a Universidade Federal de Santa Catarina, nesse campo de saber, aglutina essa rede em torno de projetos que buscam essa sustentabilidade, que buscam a inovação no sistema de cultivo de camarão. O alemão Eno vai ficar quatro meses em Santa Catarina para realizar um experimento com a utilização de uma dieta alternativa para os camarões, farinha de inseto e macroalga. O pesquisador acredita que esses ingredientes têm um potencial de aumentar a imunidade do animal, garantindo também mais produtividade. Estou analisando subprodutos que são novos, que não existiam antes. Então podemos chamá-los de subprodutos de nova geração. E quero ver como eles podem ser usados em rações para camarões. Portanto, estou analisando subprodutos provenientes do setor de cosméticos, que são resíduos de macroalgas que contêm uma grande quantidade de biomoléculas interessantes que podem ser boas para o camarão. É isso que quero descobrir. E o outro subproduto é um resíduo de fazendas de insetos da mosca soldado negra. Estou procurando saber como os casulos desse inseto podem ajudar o camarão a combater infecções. A produção de ciência também pode ser uma aliada frente às transformações climáticas. Em outro teste, camarões são cultivados em temperaturas mais baixas do que as ideais. Para garantir o desenvolvimento, um aditivo alimentar é colocado na água. Os resultados já são promissores. Esse aditivo, a princípio, a gente finalizou oito semanas de experimento agora. Temos mais quatro semanas pela frente. E até então, o resultado preliminar está mostrando sim um efeito positivo, comparado com o tratamento controle. O tratamento controle é usado para poder comparar os resultados da adição desse produto. Então, ele é uma ração normal, ele não tem nenhum aditivo. Os camarões que estão recebendo o tratamento controle, eles cresceram menos do que os animais que estão recebendo essas rações com o aditivo alimentar. Então, isso já demonstra para a gente que esse aditivo tem sim um potencial de fazer esse animal desempenhar melhor em temperatura baixa. Então, óbvio que é um resultado ainda preliminar, mas mais quatro semanas a gente vai conseguir confirmar esses dados. Hoje, a aquicultura é uma das atividades que mais se expande no mundo. Os inúmeros estudos em andamento podem abrir caminho para suprir a demanda global de alimentos sem comprometer os recursos naturais e ainda gerar renda e emprego.